Não invisíveis. Quando um santo é santo, ele é bem visível. Porque ninguém acende uma vela para colocá-la debaixo do alqueire, mas a coloca num candelabro para que ela brilhe e ilumine toda a sala, porque fareis obras maiores do que essas e brilhareis como astros luminosos. E os nossos santos são luminosos na história da igreja. Os nossos santos são lindos. É lindo ser católico. É lindo ter santos que iluminam, que são faróis e que nos dizem que existe vida sobrenatural. A igreja de Cristo sobrevive às desgraças, às pedofilias, às misérias, às traições, às heresias. Jamais, non prevalebunt, não irão prevalecer. Ela sobreviverá. Ela, nós temos a garantia do Cristo. Podem vir as tempestades, cair as chuvas, mas a casa está fundada sobre a rocha. A rocha firme do Cristo. Não invisíveis. Quando um santo é santo, ele é bem visível. Porque ninguém acende numa vela para colocá-la debaixo do alqueire, mas a coloca num candelabro para que ela brilhe e ilumine toda a sala, porque fareis obras maiores do que essas e brilhareis como astros luminosos. E os nossos santos são luminosos na história da igreja. Os nossos santos são lindos. É lindo ser católico. É lindo ter santos que iluminam, que são faróis e que nos dizem, existe vida sobrenatural. A igreja de Cristo sobrevive às desgraças, às pedofilias, às misérias, às traições, às heresias. Jamais, non prevalebunt, não irão prevalecer. Ela sobreviverá. Ela, nós temos a garantia do Cristo. Podem vir as tempestades, cair as chuvas, mas a casa está fundada sobre a rocha. A rocha firme do Cristo.